Agora, gente, a gente vai falando, então, que o número de multas aplicadas aí pelo DENIT na Avenida Ranufo Marques Leal, no perímetro urbano aqui da BR-262, no cruzamento com a Rua Egídio Tomé, aqui em Três Lagoas, tem gerado muitas reclamações. Não é de hoje que motoristas que trafegam pela Avenida Ranufo Marques Leal e Rua Egídio Tomé, no cruzamento entre os bairros Jardim Alvorada e Vila Alegre, reclamam que foram multados. Eliane da Silva já recebeu uma multa ao passar pelo local. Eu fui multada uma vez aí, uma vez. Qual a velocidade que estava? Não, eu estava abaixo, foi por causa de um caminhão, né? Ele me ultrapassou e me fechou e eu acabei sendo multada, porque aí o sinal fechou, né? Aí eu acabei sendo multada. O que você acha desse radar aqui? Olha, eu acho que o radar é bom, é válido, né? Mas tem vezes assim que a gente fica meio distraída e acaba sendo multado, né? Mas eu acho que é válido, sim. Aqui é um cruzamento bem perigoso, né? Então tem que ter uma redução mesmo de velocidade. O Cássio Maia dos Santos já foi multado quatro vezes. Quantas vezes? Ah, umas quatro. Quatro? Umas quatro vezes. Por que você foi multado? É, porque você chega e ele está amarelo, você vai passar e passa e ferra. Chegou umas quatro multas já. A maioria das infrações, segundo o DENIT, são por excesso de velocidade, que é limitada a 40 quilômetros por hora. Os radares detectam também o avanço de sinal. Segundo o DENIT, motoristas aceleram mais na passagem de semáforos para aproveitar o sinal verde e excedem a velocidade. Apesar da fiscalização da Avenida Ranufo Marques Leal estar sob a responsabilidade do município, do Departamento Municipal de Trânsito, o radar instalado nesta avenida no cruzamento com a rua Egid Tomé está sob a responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, o município não tem nenhuma gerência sob esse e outros radares instalados na Avenida Ranufo Marques Leal. Tem um convênio que o DENIT fez, isso acho que em 2012, 2013, já faz um bom tempo, antes da instalação deles, na qual ele é 100% a operação do DENIT. Não temos nada a ver com a operação dele, nós não temos nem acesso à quantidade de infrações que são cometidas naquele local. Então é tudo com o DENIT. A gente teria que fazer uma intervenção junto a eles lá, mas acredito que não seria uma coisa muito fácil, porque aquele semáforo ali, segundo eles, pouquíssimos municípios têm semáforos em rodovia igual nós temos. Eles falam que é uma coisa muito difícil de conseguir. Então, como ali já tem um semáforo, para a gente entrar nessa discussão com eles não é uma coisa muito fácil. Mas já que existe o semáforo, tem necessidade de radar? Se está tendo desrespeito, sim. Se está tendo muita infração é porque alguma coisa está acontecendo. Mas a velocidade não está baixa demais para uma rodovia? Não. Segundo os cadernos técnicos do DENIT, uma rodovia daquele tipo, cruzando uma cidade daquele jeito, com construções lindeiras, saindo direto, pelo caderno técnico deles é 40 por hora. Então eles estão da norma.